Tivemos esse grande resfriamento durante a madrugada, né, o dia de hoje começou bem frio, não só na capital, mas em todo o estado. Então, na cidade de São Paulo, a mínima de hoje foi de 11,4, temperaturas abaixo de 10 também foram registradas pelo interior, região de Sorocaba, Campinas, Itapeva, Rancharia, né, tudo temperaturas de 7 a 9 graus, hoje cedinho, inclusive agora, né, nesse horário, na medição das 7 horas. Então, friozinho ainda por todo o estado no comecinho do dia, tivemos a formação de bastante neblina hoje também, o aeroporto de Guarulhos tá com a visibilidade ainda muito prejudicada, 600 metros apenas, o Tiago tá colocando algumas imagens aí pra gente, né, porque tá bem complicada mesmo em alguns pontos, em outros já começou a dissipar. Então, isso tudo foi por causa do resfriamento, né, da madrugada, junto com a umidade que já tem nesse horário também, e isso ajudou a formar, mas agora já tá em processo de dissipação, já temos o sol aparecendo em várias áreas aqui da cidade, do estado como um todo, e é o sol que vai predominar hoje. Então, as temperaturas vão subir bastante hoje no decorrer do dia, comparado com os dias anteriores, né, na cidade de São Paulo, máxima de 25 graus, região da Baixada Santista, que também teve temperaturas baixas, 25 graus pra hoje, no interior, essas cidades como Campinas, Sorocaba, que ficam mais próximas aqui, terão média de 27 graus pra hoje, mas mais pra dentro no interior, já temperaturas perto de 30. Então, todo o estado esquenta hoje, não tem nenhuma possibilidade de chuva, vai ser um dia bem seco, com baixos índices de umidade à tarde, e aí o único dia com um pouquinho mais de umidade, né, que a gente já comentava ontem, é amanhã, porque teremos a passagem de uma frente fria bem fraquinha. Só que ela é tão fraquinha e vai passar tão rápido, que ela só vai influenciar mesmo o litoral na questão de trazer chuva. A gente já tirou a chuva aqui da Grande São Paulo, a gente vai começar o dia de amanhã com bastante sol, vai esquentando, e aí pro finzinho da tarde e noite, ficamos com o céu um pouco mais nublado, mas chuva já não tem aqui pra capital paulista, vamos seguir até o fim de semana sem chuva, com dias de sol e temperaturas cada vez mais altas à tarde. Lá pro fim de semana, temos máximas na casa dos 27 graus, Sheila. Então, semana seca aqui em São Paulo, na maior parte do estado. Dias de luta, dias de glória. Eu achei interessante porque a Paula tava ali repetindo, né, as temperaturas baixas, 7 graus, 9 graus no interior de São Paulo, e nesse momento a Sheila soltou um... Ai, que frio no estúdio, porque ela tá com uma blusa um pouco mais... Pouco não, é uma blusa leve, né, fininha. E ontem, Paula, a gente teve um dia tão feio, tão fechado, né, em São Paulo, a gente até esperava um pouco mais de elevação da temperatura, mas ficou xexi lentinho, né, e tal. E hoje você tá dizendo que o dia vai ser diferente, então vai ser mais aberto. Apesar dessa baixa temperatura agora, a coisa vai subir sem duplo sentido. Exatamente. Ontem, infelizmente, a temperatura não passou muito dos 18 graus, a máxima era de 20, então ficou bem baixa. Só que hoje já vai subir até 25, então teve o friozinho agora, mas já já quando o sol aparecer forte, aí esquenta pra valer. Então hoje a gente já consegue sentir um calorzinho. Obrigado. Obrigado.